Salve galera, tudo bem com vocês? Fernando Oliveira gravando mais um vídeo aqui pra vocês galera E hoje estou aqui perto da minha casa Que é o continente É um shopping que tem aqui próximo Em Valongo E vim gravar um vídeo aqui pra vocês Que eu não costumava mais gravar esses vídeos Por quê? Porque eu recebia muitas críticas Muitas pessoas falando De coisas que eu não gostava Sigo muito, sabe? Que os outros falam e tal, né? Mas decidi gravar esse vídeo Porque esse amigo meu Me ligou e falou Cara, vamos gravar esse vídeozinho Quero gravar E eu falei assim Cara, então Temos que ir lá ajeitar Pra gente poder gravar o vídeo e tal, né? Mas galera Lembrando aqui Que isso aqui não é pra ostentar nada Isso aqui é mesmo pra mostrar pra vocês Que vocês podem conseguir Tudo aqui em Portugal E com esforço E força de vontade Trabalhando Vocês conseguem, tá? E eu, igual eu te falei Eu não queria fazer esses vídeos mais Eu já fiz muito desses vídeos antes E levava muito As pessoas falavam muito, muito Até ontem o Thiago tava aqui Quero mandar um grande abraço pra ele O Thiago Sniper E falou Cara, vamos gravar um videozinho Assim, assim Eu falei Cara, se você quiser gravar A gente grava Mas sabe assim Eu não tava com aquela vontade, né? De gravar o vídeo e tal Esse meu amigo me chamou Falou Cara, vamos lá gravar esse videozinho Vamos dar um talento E vamos gravar E eu pensei E falei assim Por que não, né cara? Mostrar aí o que a gente pode conseguir Aqui em Portugal E fazer as coisas acontecer Com seu suor Trabalhando, né? Então decidi Gravar esse vídeo Mostrar pra vocês O que é Mas antes de mais nada Eu quero deixar um recado aqui pra vocês Quem não é inscrito do canal do Sandro E da Kátia Vão lá Se inscreve no canal deles Deixa um like lá pra eles Pra ajudar eles a crescer Quem não assistiu o vídeo deles Também vai estar tudo aqui embaixo Que ele conseguiu comprar uma casa Aqui em Portugal Com um terreno enorme Top Um lugar maravilhoso pra morar No centro de Famalicão Então quem não assistiu esse vídeo Vem aqui embaixo Se assiste E eles vão jogar um vídeo agora lá Da casa deles também Ó, novidade Estou falando aqui pra vocês De primeira mão Eles gravaram um vídeo Lá na casa deles Mostrando lá a casa deles Então vocês vão lá Assistir esse vídeo deles, tá? Então é isso aí, galera O Instagram deles é Eu.ele.portugal E o canal deles é Eu.ele.portugal Beleza, galera? Então vão lá Deixa lá o seu like Se inscreva lá no canal deles Vão lá também no canal Do Thiago e Sniper Se inscreva lá E não deixando de se inscrever No meu canal E do Juliano Lima Na Europa, tá? Que nós estamos fazendo vídeo aí Direto na Europa toda Aí, né? Como nós estamos agora Fazendo vídeos de caminhão Pra estrada aí, né? Como que é viver na Europa Então é isso aí Beleza, galera? Então, antes de mais nada Vamos começar esse vídeo aqui Quero mostrar pra vocês O vídeo top Vou fazer umas imagens aéreas Um pedacinho de imagens aéreas Aqui pra vocês verem Um pedacinho de imagens aéreas Vocês fiquem aqui com a imagem Da GoPro Aqui mostrando os carros Beleza? Música Então, galera Vocês viram aí Então é isso aí É uma conquista Que a gente teve aqui em Portugal O meu já foi em algum tempo, né? E agora que eu venho mostrando Esse vídeo pra vocês Juntamente com o outro carro Do amigo meu aqui, né? Que ele também conseguiu Lutando muito aqui em Portugal, tá? Mas vocês estão curiosos De quem é esse outro carro? De quem é esse outro carro? Depois eu vou mostrar detalhes pra vocês Dos dois carros aí Mas esse carro aqui Eu vou chamar meu amigo aqui Vocês vão saber quem é ele agora Vem cá, meu amigo E aí? Galera, olha quem é da outra máquina aqui Salve, galera É nós de novo, mais uma vez Eu e o Fernando estamos juntos E aí, ó Ele acabou Ele já tinha falado desse vídeo, né? Pra fazer esse vídeo do carro E eu falei Vamos fazer então, cara Vamos, estamos juntos Não é não? Tem que fazer, né? Juliano, mas é isso aí, cara Como é que nós conseguimos Comprar esse carro aqui? Fala pro pessoal aí Rapaz Foi muita batalha, pessoal Foi muita peleja Não é fácil, não Se eu for contar a história pra vocês Demora muito tempo, sabe? E se contar a história pra vocês Desde o começo A minha, vocês já sabem um pouco Da Juliana Vocês vão até cair de costas Do que ele já passou aqui, né? É, foi muito tempo Andando de metro Andando a pé E indo trabalhar de bicicleta Oito quilômetros de bicicleta Emagreciei quinze quilos na época E você saia de casa que horas? Quatro da manhã Às quatro da manhã Pra chegar no serviço Às sete da manhã Você tá vendo aí, galera? Não é fácil, cara Chuva, frio Tudo, 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 tudo Não é fácil É o que eu falo pra vocês Não é fácil, galera Então Mas consegue, cara Consegue, consegue Consegue tudo que você quer Aqui você consegue No Brasil é difícil A pessoa conseguir, né? Com certeza, cara Consegue o máximo Você é um popular, né? Com certeza você Ou a prestação Fica absurdamente cara, né? Exato E você não consegue Comprar um carro desse lá Então é muito difícil E aqui você pode Ter esse carro Entendeu? Sim E as pessoas também Vão perguntar muito, Juliano Uma coisa Que 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 eu pergunto pra você Você é cidadão português Ou foi com residência? Não Eu comecei do zero mesmo Contrato de trabalho Pronto E o carro você comprou Com a residência Que todo mundo fala Que não consegue Consegue, consegue Eu vou falar uma coisa Pra vocês Meu primeiro carro Eu comprei Eu não tinha residência Tá vendo? E comprou parcelada ainda Comprei Tá vendo? Tá vendo? Sem residência Ainda conseguiu Comprar um carro parcelado Mas não é fácil Entendeu? É uma coisa que Vamos dizer assim Deus abençoou Porque naquela altura Eu tinha necessidade extrema De ter o carro Mas eu não tinha dinheiro Pra comprar um carro à vista E eu não queria comprar um carro Pra não ficar me dando dor de cabeça Com certeza, cara Com certeza Então é isso aí Nós fomos lá dar um talento Vamos lá lavar Que tava tudo sujo É, tava bem sujo O Juliano acho que faz uns 60 dias Que não lava O meu também, por aí É Mas é isso aí, galera Vamos mostrar um pouco do carro aqui O Juliano vai mostrar um pouco Do carro dele Depois eu vou mostrar do meu aí Juliano Eu vou ficar agora Atrás da câmera E vou te fazendo as perguntas Que você agora É o dono do carro Beleza E você vai falar Juliano, que modelo que é esse carro seu? O meu é uma 320 320 carrinha, né? 320 carrinha Ela tem vários extras de pack M Automática Bando de império Eu já vou mostrar o detalhe pra vocês Então Ela, eu já vi aqui Mais ou menos que eu entendo Ela já tem sensores na frente Tem Xeno Tá? Tem Xeno Ela é uma 320 Pack M Ela já vem nessa cor, galera Tá? Ela já vem nessa cor aqui Tá? É uma É A pessoa às vezes pede Já vem nessa cor As jantes Que medida que é? É 19 Aí roda, né? Aqui chama jantes É jantes 19 Isso Vamos mostrar a interna Que eu acho a interna desse carro É muito linda Posso abrir aqui, Juliano? Pode, pode Ela tem uns detalhes aqui Na porta aqui Quando você abre Ela acende a luz aqui embaixo, né? Pra você tá Quando tiver muito escuro Tá vendo aí Pra você tá chegando ao carro E aqui, galera Vocês veem aí Você já começa Que ela já tem Detalhes aí Da pack M, né? Ela já vem em pele Vem carbono Aqui nas portas Tá? Vem carbono Os bancos também Não tá limpo não, né? É isso aí, galera Mostrando é o que vale, né? Então ela tem Vem aqui banco pele Então tem aquela abertura, né? Que é o banco concha Que fala, né? Pras pernas Pra você tá viajando mais tranquilo E também tem esse botãozinho aqui Que aperta Quando você senta aqui no banco Pra sentir mais seguro nas curvas Você segura aqui E o banco te aperta, tá? É aquecimento também O banco Aquecimento também Vou falar aqui, pessoal Vou entrar aqui no seu carro Pra falar, Juliano Tá? Então aí vem carbono aqui também Vem carbono Aqui no meio também Vem carbono Também tem pra passageiro Também Aquecimento nos bancos Vem aquecimento nos bancos Vem aqui o GPS Já vem GPS nela Já vem GPS nela Então vem carbono Toda a parte Aqui do painel Já falei pra vocês Automático Ela tem aqui também Carbono aqui no meio Agora eu vou mostrar pra vocês Ali atrás A parte de trás aqui também É tudo em pele Que você já viu aí Tem a saída de ar ali Um detalhe Bem bacana Que eu acho Desse carro E a traseira Desse carro É muito top E outra coisa Bem top também Se você quiser Pegar alguma coisa Dentro do carro Você só Aperta aqui Você pode estar Pegando alguma coisa Aqui dentro do carro Não precisa você estar Abrindo a mala O vidro abre, né? Então vocês Puxam aqui pra cima Geralmente ela vai Automático Tá aí Cheio de bagunça dele Mas é a dos filhos dele E vocês fecham aqui Novamente Sem precisar estar Abrindo a porta mala Tá vendo? E uma parte bem top Aqui do carro É assim Você pega E só fala assim Abre mala E a mala abre sozinha Tá? É muito top Já é o sistema De abertura automática E também Você pode Fecha a mala E a mala Desse sozinha do carro E ela fecha Totalmente Se você não precisa Galera Outra coisa também Que ele vai mostrar aqui Pra vocês Uma coisa Uma novidade Que aqui em Portugal É obrigatório Usar nos carros Vocês vão ver agora Ele vai mostrar pra vocês É o engate É o engate De você levar De você levar Jet ski as coisas Sai automaticamente Olha pra isso Olha que top Galera Sozinho Sozinho O engate Sai E o engate Recolhe novamente Olha que top Recolhe Totalmente Sozinho Pra dentro E some Não fica nada aparecendo Tá? Guarda lá Mesmo pra dentro É muito show de bola Sem contar Os quatro canos Saindo daqui Juliano Ela tem quantos cavalos De força 184 184 diesel Ela é diesel Não é gasolina É diesel Ela faz em média Quantos quilômetros por litro Juliano? Eu só lembro Aos 100 Aos 100? Dá quanto? Aos 100? 6.5 6.5 Ela vai fazer em média 18, 19 quilômetros Um litro de diesel Tá galera Eu sei porque o meu Faz mais ou menos isso Quando aperta o pé Ela vai pra 7.1 É Quando pisa mesmo É pra andar mesmo E vai embora Entendeu? Então galera Agora eu vou falar um pouco Aqui do meu Pro vídeo também Não ficar muito grande O meu é um série 1 É um série 1 Vocês já devem ter visto Muito por aí No Brasil tem também É um série 1 Esporte Já vem com vidro escurecido Na parte de trás Original Na parte da frente Não vem Porque não é Não é Não é permitido Né É diesel também 120 cavalos Acho que é 120 Alguma coisa assim Não passa disso Tá Aí é série esporte Vem com jantes É 16 É Jante 16 Ela vem aqui Os faróis Tudo em LED Também Tá Os faróis Todos em LED Vou mostrar pra vocês Aqui Quando você abre Aí acende os LED Os faróis Tudo em LED Os faróis de neblina Também tudo em LED Sensores na frente Sensores atrás Né Vou mostrar um pouquinho Pra vocês lá dentro também Também vem com as luzes De presença Aqui de baixo Tá E também vem Com os bancos Concha Igual o do Juliano Tá Também aperta Dos lados Você pode apertar Aí dos lados Se você quiser Pra ficar bem seguro Nas curvas Tá A minha É toda em preto Não é pele É automática Também Tá Automático Também vem o modo Esporte Eco E o painel Dela é todo Preto Quando você Dá a partida Que ele acende Todo E depois Muda de cor Conforme você anda Você passa Pelo um túnel Ou você Coloca no modo Esporte Fica Aqui na estrada Fica todo em vermelho Os Os pozinhos Ficam todos em vermelhos Tá Tem o contagio Já digital Temperatura Tudo Entendeu Faróis Automático Liga Vem as funções No volante Muda pro esporte Dá pros esporte Aqui Você vai mudando Tem o esporte Esporte mais Também Tem a configuração Também De você colocar aqui Os cavalos Também no 120 E o torque Né Ele mostra Quando você põe o esporte E no esporte mais também O esporte também Mostra o esportivo Quando você acelera Aparece ali Aqui o ar condicionado Não é Não é Aqueles Dual zone Automático É o simples Tá Vem o comando aqui Porque vem GPS Né Você pode aí Usar o GPS Onde nós estamos E também Vem Pra você A data aqui Vem o mapa Vem aqui Mostra a temperatura De onde a gente tá Né Tá vendo aí Mostra bastante funções Ali são notificações Uma que tá A porta aberta Ó Porta aberta E bagageiro aberto Então ele tá dizendo Que o bagageiro tá aberto Lá atrás E a porta Está aberta Tá Mais ou menos Por dentro É igual eu falei pra vocês É o banco concha Com Você pode abrir e fechar Também O passageiro Start stop Vem o banco O volante todo em couro Também Revistido de couro Também tem outra opção Do Sport S Também Você muda pra cá Também Fica Sport S Atrás também É a mesma coisa Fica tudo em tecido Né Fica tudo em tecido Esse meu carro É um pouco mais econômico Que o dele Aí na estrada O dele um pouco Pode ser que Fica um pouco mais gastador Porque tem muito mais cavalos Né E é isso galera É isso São carros Tá avisando que a mala Tá aberta Tá cheia de tranqueada Aí dentro Né Que a gente põe tudo aqui Pra dentro Né Juliano A gente vai Vai enfiando tudo aqui Pra dentro Então é isso aí galera É só pra mostrar Um pouquinho mesmo Do carro pra vocês O valor do carro Hoje Do meu É na faixa De 23 a 24 mil E o seu Quanto foi? Rapaz Eu paguei 23 na época Foi 23 também Né É foi 23 também Então é Já tem um ano dele O meu tempo aí Sete meses Oito meses Alguma coisa assim Que eu comprei também Então é isso É igual a gente Falar pra vocês Né Juliano? Ali ano que você consegue As coisas aí E vê que todo mundo Pode conseguir Tudo aqui em Portugal Ou quem tem Força de vontade Né Juliano? Com certeza Aqui tem que voltar mesmo E arregaçar as mangas Não tem negócio de Ninguém ser melhor Do que ninguém não E cada um E cada um Da sua vida É Uma coisa interessante Também que eu vou Falar pra vocês aqui Tem garantia de 5 anos Durante 5 anos Durante 5 anos Eu não pago Nem troca de óleo Nem troca de filtro de óleo Nem de filtro de combustível Nem de ar condicionado Nada Durante 5 anos Toda a revisão Que eu vou fazer Eu pago zero Só levar lá Eles dão tudo feito pra mim E é só a BM que tem Nesse caso Você pode levar lá E eles fazem tudo isso aí E te entregam o carro Zero de custo Tá? Então É isso aí galera É só mesmo Trazer esse vídeo E mostrar pra vocês aí O quanto a gente Se esforça E trabalha aqui em Portugal Pra conseguir as coisas E eu sei que Muita gente aí Desse lado Vai criticar Porque nos meus outros vídeos Todos Muito criticaram Falaram que a gente Estava se exibindo Que um carro desse aqui É um absurdo Aqui em Portugal Cara Vamos falar de tudo Juliano Mas É isso galera Independente de ser absurdo Pessoal Normalmente As coisas É de acordo Com o que a pessoa Pode pagar Exatamente Igual né Um carro popular No Brasil Por exemplo É um absurdo Pois é Olha Um carro popular No Brasil Hoje paga o que? Uns 700 reais De prestação? Deve ser Uns 700 reais E outra coisa A gente fala em quantidade O que compra Com 20 mil reais? Nada Compa o que? Um Celta? Olha O Celta É induzado Pois é Exatamente Sem conversão Tem que falar em unidade Qual é mais fácil? Juntar 20 mil Ou juntar Um carro desse no Brasil Deve ser o que? Hoje Desse mil aqui Eu vi 180 mil 180? É Pois é É mais fácil Juntar 20 né? Pois é Juntar 20 25 Do que 180 mil É isso aí Galera Pois é Então é isso aí Para finalizar o vídeo Vão lá Se inscreva no canal Do Juliano Na Europa Segue lá no Instagram Juliano Lima 695 Não Juliano Lima Na Europa É o canal dele O Instagram Juliano Lima 695 Exato O meu lá É Viver Underline Portugal Galera Vão lá no Instagram Segue lá Para nós agora Vamos fazer muitos vídeos De ir para cima Se Deus quiser Nós estamos de folga Não sabemos ainda Quando a gente volta ainda Qualquer momento Só esperando a ligação Né Fernando Só esperando a ligação Para nós regressar E as estradas Exatamente E graças a Deus Estamos descansando bem Né Fernando Estamos sim Não podemos reclamar não Estamos aqui com kit família É Está aqui tudo aí Com famílias Está aí ó Gabriel Todo o filho dele ali O mais velho O filho mais novo dele Está lá dentro também Mostra a cara dele Deixa eu mostrar ele lá Esse é o mais novo Esse aqui é o mais novo Está aí brincando Dá tchau Dá tchau aqui Para o pessoal aqui Do YouTube Tchau Fala ó Deixa seu like E se inscreva Deixa seu like E se inscreva no canal Isso aí galera E ativa o sininho Olha aí ó Top demais Top demais Top demais E o filho dele Mais velho ali Oi Estamos aqui A família toda A mulher ficou em casa Lá arrumando o quis vinho A minha está trabalhando Né Que nós temos que trabalhar E é isso galera Estamos aqui perto de casa Um lugar muito bonito Só o metal meio nublado Hoje Mas decidimos fazer Esse vídeo na mesa Né Juliano Na mesa Estamos aqui Fazendo o vídeo Assim para vocês Então é isso galera Um grande abraço Para todo mundo aí E até o próximo vídeo É isso aí Todos ficam com Deus E tudo de bom Eu entendi E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom É isso aí E tudo de bom É isso aí Até mais É isso aí E tudo de bom Seu